DJ S.B. Bulls Aqui tá na nossa linha, queremos na nossa linha Nos somos modernos ou agil Quem esta na nossa luta Okokokokokokokokos チーム morrinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... ... ... Amém Digilex Digilex